Qual foi? Satisfação, mano? E aí, seja bem-vindo, né? Mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, mais um videozinho de GTRP, mano. Ultimamente, tô gostando muito de fazer vídeo de GTRP, porque é um vídeo divertido e você se diverte fazendo, e você se diverte assistindo. Então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e mandar pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPGzinho, né, mano? Calma aí, que meu olho tá coçado. Mas espero que você, antes, dê seu like e se inscreva no canal e manda pra aquele amigo seu que curte um RPGzinho, né, cara? Porque o RP é vídeo, o RP é muito louco, mas é da hora, da hora. Qual é, rapaziada? Tomo de novo na situação. Saí da cadeia, porque o cidadão me denunciou. Sem vergonha, me denunciou. Saí da cadeia, andei um bocado. Agora, tomo aí na situação de novo, né? Vou até ligar pra ele. Lembra que me denunciou pra ver se ele tá aí. Porque eu vou pegar ele, hein? Cowboy, cowboy. Ele não tá, não. Ele não está presente. Mas ainda vou pegar ele, rapaziada, pra ficar tranquilo que ele vai tomar o dele. Mas vamos prosseguir com os nossos furtos, né? Furtos de lei. É aqui um carro não tão importante. Ixi, esse aqui tá todo acabado. Se tem que comprar carro, vai baratinho, tá ligado? Só pra abandonar. Ixi, esse aqui também tá feio. Eita, pô, foi eu, foi mal, foi mal, foi mal. Foi guardar meu carro, guardei o carro deles, olha só. Que doideira. Aí, qual que é o nome daquele carro ali? Aquele carro lá é louco, hein? Ele é o... Tem algum carro brindado lá na concessionária? Eu tô blindado não, acho que você tem que blindar. Entendi. Tem algum carro pra você emprestar aí que o meu tá tudo acabado? Pior que não, ainda não tô nesse nível, não. E aí, se eu guardo na garagem depois? Mano, eu não, tipo, realmente eu não tenho. O que eu... Aqui eu tenho, eu vou emprestar pro meu amigo fazer ali esrota. Que é uma motinha. Será que ele não tem, não? Também não, por isso que eu tô emprestado. Ai, agora, filho. Eu tenho o carro, né, rapaziada? Mas eu sou besta, vai que eu tô oportunidade de roubar um carro, assim, de cara. Eu tô fofo. Será que vir que dá problema andar com o pneu furado? Ah, dá. Mas chama o mecânico aí, pô. É louco o mecânico, vai cobrar caro demais. Cinco mil só. E aí, meu patrão? Beleza, tem um veículo pra emprestar pra nós aí. Ô, mano, que me dera, cara. Tem a Adela moça aí que tá me emprestando. Da hora. Ele chama o mecânico, pô. Ele só vai cobrar cinco só. Vou chamar, vou chamar o mecânico. Nada, rapaziada. Guarda ali só pra pegar a morra. Aí, meu patrão, sabe se tem algum veículo brindado lá na concessionária lá? Poxa. Tranquilo. Rapaziada, eu ia pedir um carro emprestado pra eles. Se eles me dessem, eu ia roubar mesmo, entendeu? Mas como eles não tem, então não deu certo passar a perna agora. Eu tenho que esperar ele sair pra não poder passar a perna nele. É, quer dizer, pra não poder pegar outro veículo. Rapaziada, tem que ir lá comprar chavinha, capuz, algema e machado pra me defender, né, rapaziada? Nada, vou pegar esse carro todo arregaçado mesmo. Ah, foi o... Mas, rapaziada, peguei só esse acabadão mesmo, hein. Ih, rapaziada, olha a favela aqui do lado já. Vambora, lá comprar a chavinha. Pegar a moto aqui, que chega lá mais rápido. E outra garagem aqui, pegar a bandida da moto. Moto é pobre, você bater, você cai, mesmo. Vambora. Vai na cama, hein. Por quê? Carrinho velho. E o cara, rapaziada? Bora ver se tem alguém ali já pra gente comprar um Baslock Pison, né? Meu, o cara bateu no poste ali. Doido. Tem que ir lá arrumar essa moto primeiro, hein, rapaziada? Não, eu não chego lá. Opa, arrumou os canos ali. Epa, muta. E aí, mecânico? Já tá vindo aí, só terminar ele aí. Vai lá. Valeu. O quanto é? Pix é R9. É mil, é mil. Quanto é? É um S passar de 4KM da Mac. Aí, não, de que eu arrumo um golfão desse aí. Como que é? O Pix mesmo? É da Boost lá no Discord. Aí, mec, bora lá, bora lá. Bora ali, bora na garagem ali, puto. Fechou? Fechou, valeu. Tá uma lenta ali. Pô, que o mecânico já vai arrumar tudo. Essa voz, eu conheço essa voz, cara. Que voz, cara? Aqui é o Zé Piquita, maluco. Eu sei, cara, é tu mesmo. Essa aqui, primeiro? Essa, essa é a primeira. Aí, o mecânico tá ligado o que é que nós é, rapaz. Não é lá, não, mesmo. Pô, o carro do cara, rapaz. E aí, cara, quanto custa o carro desse aí lá? Quanto que custa um carro desse aí? Pila, que coisa boa. A moto já foi. Agora vai... Tudo acabado. Aqui é bom dar de frente pros outros. Hum, o M&M, rapaz. Aí, tu sabe me dizer se é um carro blindado lá na loja, na concessionária? Não tem mais, meu querido. Tava. Ah, chega lá na consta, os caras já pegam rapidão, né? É, né? Deita. Mas dá de deixar qualquer um blindado? Na verdade, fora os blindadão mesmo, eles só blindam a lataria, né, mano? Ah, mas os vidros não ficam blindados? Não. Na verdade, também é blindado só pra não amassar tão rápido, tá ligado? Ah, nem é pra não passar a bala, né? Não, não. Se os caras der uma bordoada nos carros que não é blindado, já vai. Esse aqui que eu tenho aqui, ó, quer ver, ó? Ah, vou aguardar esse aqui. Guardar aqui, ó. Se eu não me engano, esse aqui é o mais blindado da loja. Ah, vê. É o Kuruma, né? Sei, o Kuruma. É. É, é blindado ele. Ele é blindadão. Ele é o mais que tem. Quando eu cheguei na loja lá, o Kuruma falou assim, ó, tem um Kuruma ali, se quiser comprar, ó, tem mais um só. Poxa, peguei o último da loja. É? Não vende mais, não? Não vende mais. Me vende ele? Não dá pra passar, né, mim? Não dá mais? Não dá mais. Pra ninguém? Ninguém. Só pra emprestar a chave, só. E como funciona esse negócio de prestar a chave? Tem que emprestar a chave do carro pro cara, tá ligado? Aí quando ele pegar e guardar, ele não consegue pegar mais. Ah, tem essa. Então eu não consigo mais vender nunca mais os carros que eu compro. Tu consegue vender só pra consul de novo, só que os caras vão te pagar, tipo, 10% só do que vale o carro. Ah, então qual que é a vantagem disso, cara? Nenhuma. Ah, então, que bosta. Bosta. Bosta total. Aí tem esse outro aqui também que é blindado. Caraca, sabia dessa não, mano. Sabia dessa. Ih, esse é chicão, hein? É, esse aqui também, só que tipo assim, esse aqui se tu quebrar o vidro dele, ele já não fica tão blindado, tá ligado? Aham. Esse aqui aguenta bastante também. E tem limite de veículo ou posso ter vários? Ah, você pode ter quantos quiser, cara. Ah, da hora. E quanto ficou aí, minha parte, pra gente pagar? Ficou três carros, né? Ficou seis conto, patrão. E me fala teu transferente. Três, quatro, sete, três. Três, quatro, sete, três, cinco. Exato, meu querido. É isso aí? Fechou, meu querido. Fechou, meu rei. É nóis. Vamos fazer uns furtos agora. Boa, aproveito. Porque eu vou levar você lá, vou levar você lá. Não, não precisa, eu vou sair aqui já, mim. Ah, tá aqui. Uh, rapaz. Quero o quê? Eu ia te dar a lockzinha, pô, mas eu não tô aqui. Ave Maria, meu Deus do céu. Peraí, só um pouco. Quantas? Deixa eu ver aqui se eu não tenho aqui guardado. Pô, rapaz. Eu já ia lá comprar, se ia salvar a minha vida. Vai se eu já achava um trem aí na rua. Coisa boa, mecânico. Muito obrigado, cara. Salvo a minha vida, hein? Tamo junto. Essa camonete que você pegou aí agora é da hora, hein, cara? Quanto que custa um trenzão desse? Pô, essa aí, tipo, foi trezentos conto, cara. Mas ela tava custando novecentos, tá ligado? A Everton, tá ligado? Ô, louco. Trezentos litros? Top, top. É, mas tamo junto, meus queridos. É nóis, meu querido. Vou ali fazer uns furtos. Muito obrigado, cara. Esse é o cara, cara. O cara é você, meu querido. Se cuida aí, hein? Fica com Deus. É nóis, meu querido. Falou, meu querido. Rapaz, mecânico, gente boa demais. Sou lá na concessionária agora, rapaziada. Vê se eu compro algum veículo pra mim poder furtos. Veículo só pra furtos. Concessionária aqui. Vai, concessionária tá longe agora, hein? Coisa boa, vamos lá. Esse carro eu comprei porque ele é elétrico, né? Na verdade, eu vi muito barulho dele. Mas eu tenho que comprar uns veículos bem baratinhos. Só pra fazer sacanagem. Se eu quiser abandonar o veículo, eu pego ele, entendeu? Cheio de neguinho dentro daquele carro. Bora ver aqui uns veículos. Opa, primeiramente, deixa eu ver quantos que eu tenho de... Ué, o cara desceu do carro lá, maluco. Cara, vai lá no meu carro. Qual foi, meu trouxe? Você tá tentando roubar aí, mano? Não, pô. Eu te pedi uma caganinha. Ele tá ali na praça, pô. Tem como... Rapaz, cara, tem sorte que eu tô com uma machada aqui. Rapaz, o cara ia roubar eu mesmo, rapaziada. Vou ter que ir lá comprar um machado primeiro. Não vou aguentar ficar aqui esses caras, hein? Tem que ir embora da mão a caganinha até a praça? É nóis, meu compadre? Caroninha. Caroninha. O cara quer sinal ladrão, sei lá, ladrão. Rapaziada, o cara lá ia tentar roubar meu carro, hein? Então, primeiro, antes de comprar um carro, eu vou comprar um machado. Pra eles poderem ficar espertos. Porque aí, se você tá roubar, faça machado. Fala, pitiu. E aí, meu patrão? O que você tem aí pra furar os outros? Tipo, machado? O que você tem aí? Meu irmãozinho, você tá vendo isso aqui na minha mão, cara? Isso é uma vaga, cara? Isso é uma vaga, caralho, Alex. E quanto que é um trem desse, maluco? Cara, vamos dizer que aqui não vende essas coisas, entende? Aham. Mas vamos passar, eu te consigo passar por fora aí. Quanto? Cara, deixa eu ver o valor que facção tá vendendo aqui. Que eu te passo mais barato. Pô, gentileza. Olha, facção tá passando essa bombinha, velho. Mas isso aqui é da boa, tá? Por 80 mil dólares. Coisa boa, rapaz. E o que você tem aí? Tem machado aí? Quanto que é só machado? Cara, eu vou falar pra você. Eu tenho ali no carro, mas isso aqui, ó, é uma ou no máximo duas. Você quer ver, cara? Você quer ver, cara? Eu quero ver não, cara. Quero ver não. Pois é, cara. 80 quanto? Eu não tenho tudo isso. Você tem quanto, cara? Eu tenho 5 mil. Eu tô pobre, cara. Você tem dinheiro. É meu, cara. Eu só queria pra me defender dos bandidos. Então deixa eu pintar esse carro aqui, eu te dou um canetinho. Mas é meu, cara. Mas é pouco que não é seu, cara. É meu, é meu, é meu. Falado, mentiroso. Me dá um canivete, então, aí, já que você é um cara que ganha muito dinheiro. Eu não ganho muito dinheiro, cara. Você quer ver meu carro, você fica com dó de mim, velho. Rapaz, eu já trabalhei no ano que você tá trabalhando. Mas eu sou novato, cara. Olha a minha roupa aqui, mano. É rapidão. Você vai estar cheio da grana. É, aí é só o futuro que pode me proporcionar isso. Então me arruma uma arma motifra dessa que Deus vai te dar em dobro. Eu dou uma bala, mano. Você quer? Não, aí, cara. Tem o cara dos trem, mano. Vai, cara. Sei que você tem dinheiro aí, cara. Eu tenho 5 mil só, mano. O que que dá pra comprar um machado, eu sei aí. Com esse 5 milzinho, 2 mil que é o machado, né? Você tem noção. O mais barato de tudo é 50 mil, cara. Ô, louco, mano. Eu comprei machado aí por dois, velho. Mas agora só tá vendendo em... Porra, esse cara é preguiçoso. Eu mesmo, velho. Como assim? Pois é, cara. Aquela é isso, cara. Você é o cara mesmo, hein? Aí, rapaziada, ganhei um canivete, mano. Agora eu vou lá na concessionária, tranquilo, que seu cara me mexe. Ah, cara me mexeu, rapaziada. Dá licença aí, meu troto, estacionar aqui. Ih, cara. Será que tu paga nesse carro? E aí, meu querido? Bonito demais, né? Queria ver se a maçaneta tava boa. Ih, mano. Quanto é que tu pagou nesse carro? Bonitão. Quer roubar meu carro, maluco? Não, cara. Só quis ver se a maçaneta tava boa. Tá certo. Entendeu? Entendeu, meu troto. É nóis. Não confio. Ó, briga ali, maluco. Olha. É briga aquilo ali? Parecendo que você briga. Um doidão, mataram ele. Qual é, rapaziada? O que aconteceu aí? Um cara de machado matou o cara. Ih, rapaz. Que doideira. Curizada, mal furgado. Olha ele, verdão, jarro. Aí, rapaziada. Como falei, isso aqui é somente pros roubo, hein? Eu tenho que comprar um kit repassado. Aí, rapaziada. Aqui tá finalizado, certo. Agora, vamos na procura de um veículo, meu caro, mano. O carro já tá o jeito pra fazer os furtos. Falei, isso aqui é só carro pra você... Pra mim fazer os roubos, entendeu? Toma. Tem um carro lá no fundo, rapaz. Olha. Já vazou. Ih, aquela é grandão, hein? Colou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou passar na frente ali da loja de roupa, né? Quem sabe tem alguma coisa boa pra nós lá. Tem nada, rapaz. Boa. Eita, porra, hein, menor? Tá bem aí, mano? Tô bem, tô bem. Ô, desculpa aí, pai. Vamos junto. É louco, cara, eu tô na frente, tio. Tá foda, rapaziada, achar um... Ô, meu querido, como que abastece aqui? Perto da bomba, aperta aí, mano. Ih, perto de qualquer bomba? Qualquer bomba. Ah, tem que tá perto do carro. Deu homem guerra, rapaziada. Só pra ver se o carro dele tava destranho. Prender, né? Você tem que aprender com o pai. Mano, não acho que eu compro um carro desse aí, cara. Mano, é 60 reais em dinheiro. Eita, esse é chique, hein, mano? É, não sei. Ô, louco, olha só a frente dele. E ele corre, é? Corre. Então eu quero ver pra dar uma volta com ele não, pra ver se ele corre mesmo? Você coloca gasolina, nós... Eita, porra, eu vou colocar aqui pra você, cara. Não, mano, já tem, entrei. Como assim? Entra aí. Bom, quero ver se corre de verdade. Ah, tá. Deixa eu botar o cinto aqui, né, cara? Falou, o que que tem? Como assim, como foi que eles estão lendo o meu carro? Que? Como é que... Eita, porra. Ih, já estregou o carro, cara. Se eu deixar meu carro lá, ninguém pega, não, né? Tá vendo, mano? Eu tô vendo aqui no maco pro... Tem que ser um que dá de ver se ele corre mesmo. Ah, eu tô indo pra lá agora. Passar aqui no radar aqui, que... Ah, aqui é foda, hein, cara. E... Meu Deus, ele até saiu do chão, velho. Qual que é o máximo que tu colocou nele? 380. 380? 380. Maria, rapaz. Dá um puxadão com ele aí. Peraí, eu marquei o carro de gasolina, tá? Peraí, mano. Dá pra BR, tá ligado? Ah, lá que dá de puxar, né? O carro. Peraí, que eu vou... Rapaziada, tô me fazendo de besta aqui. Que se ele buscar o pé é o carro dele mesmo. Então, né? Não. Profissão lá também. Porra é essa, meu irmão. Que porra? Tá batendo... Mas... Nada. Peraí, mano. Eu tava marcando aqui... O que é que tu tá fazendo, pô? É aqui, não. Tô me ouvindo aí, pô? Me ouvindo aí. Tô retorno, hein? Não, eu tô atrás da favela. Que lá que eu vou pegar uma roda. Eu acho que é... Eu vou marcar aqui mesmo. Tá me ouvindo aí? Tô todo. Deixa eu te falar o que é que tu tem aí. Cara, eu tô com 6.800. De quê? Arma, alguma coisa, alguma arma. De arma, não. Não tem bosta nenhuma. Tô cagado, velho. Faz a frente do posto ali, bora ver se meu carro tá ali. Ah, lá, ele lá. Ah, já vi. Tuei pra comprar aquele carro. Tem cara de que corre, hein? Você já atolou ele, já? Coisa boa. Mano, não fala nada não, viu? Conhece os caras daí? Tá, meu bom. Lembra que eu vim na motinha mais cedo? Não lembro, cara. Acabei de acordar. Pô, que eu quero outra rota, pô. Pode pegar lá, vai lá. Eu tenho. Ainda tenho, ainda tenho. Ah, não. Pode ir lá pegar a rota, vai lá. Tá, beleza. Ei, mas mano. Fica sempre aqui, tu? Mais ou menos, peguei. Pegar teu número, pode? Tem número, velho. Profissão perigosa, né? Pra trabalhar com número. Ah, bota o fã. Mas cê que sabe. Mas não conto lá no Thor, lá que eu te respondo muito rápido. Beleza. Vem, pô. Viu? É, contigo. Ah, cê falou pra mim não falar nada, pô. Cê é doido. Não, mas eu tô falando contigo agora, né? Bora lá. Deixa eu ver se meu carro tá trancado. Vem aí. É, rapaziada. Ele deixou o carro dele trancado. Senão eu tinha pegado o P1 aqui. Tinha pegado o P1 vazado. Não sei. Que eu roube, tá ligado? E depois eu abro ele. Ah, roubeu o carro do cara, maluco. Ih, rapaz. Só falta o cara vir atrás. O cara da... Ih, rapaz. Peguei mesmo. Tô nem, não. Quer confiar em mim, rapaz? Eu trabalho com isso. Preciso ganhar meu dinheiro, entendeu? Preciso ganhar meu dinheiro. Agora eu preciso só abrir o carro dele. Ó, tô nervoso, maluco. Peguei duas multinhas. É, eu tô ligado que o carro dele corre, hein? Eu perguntando pra ele, mas eu já sabia, rapaz. Ih, tá atirando. Já andei muito desse. Pô, coisa boa, rapaz. Acho que aquele cara vai me odiar pelo resto da vida dele. Qual é meu camarada? Sim, meu peixe. Tá pintando aí? Pintando. Preciso pintar aí. Aham, mas deixa eu falar pra você. Acabei de pegar ele, só que ele tá trancado. Eu posso botar ele ali no cantinho pra mim abrir ele ali? Porque se o cara passar aqui na frente vai dar merda pra nós. Então isso você errar. Eu compro outra sua pra abrir, ué. Não, aí a polícia vem aqui, cara. Ih, é me, é me, rapaz. Calma aí, então. É agora, rapaziada. Tem que roubar aqui. Errei. Meu Deus do céu, rapaz. Trocar de roupa aqui, né? Aí, me vede maloque. É, eu errei a primeira lá. Pô, gente, ele é louco. Aí, tu quer tentar abrir pra mim, mano? Quero não, eu sou meio... Rapaz, roubei o carro do cara a minha, meu maluco. Aí, mano, tu quer tentar abrir pra mim lá, cara? De onde você deixou o carro? Tá ali, ó. No mato ali, ó. Lá no mato. Rapaz, sabe o que que vai dar ruim? Vai dar ruim se a polícia vem aqui, rapaziada. Errou, tá? Errou? Errei, errei, errei. Ah, cara, que merda. Pega a outra lá. Minha mente ficou meio doida. Errei eu também. O maluco tá procurando o quê, hein? Ih, rapaz. Tá procurando o Audi, é? É isso, é o Audi, né? Já foi duas, né? Cinco cada? Ele não viu que eu vou ser, não, não foi? Ah, eu truquei de roupa. Tentar lá. Agora tem que ir, rapaziada. Cê é louco. Três loucos. Pelo amor de Deus, tem que dar a bosta. Ah, tô enviando mesmo. Pelo amor de Deus, cara, eu vou sair do prédio com a bosta desse carro, velho. Tá travando o bagulho. A chave não tá funcionando, não. Quantos que já deu? Foi duas, né? Uhum. Tá, quanto sua transferência é quanto? Cinco mil cada um. Fala sua transferência. Quarenta e um, quarenta e dois. Não, quarenta e um, quarenta e seis, quatro. Quarenta e um, quarenta e seis, quatro. Aí, te enviei quinze, tu me dá mais um. Tá, bora. Agora vai. Merda, cara. Pelo amor de Deus. Agora vai, rapaziada, agora vai. Meu Deus, rapaziada, errei de novo. Tá travando. Poxa vida, hein, cara. Que bosta, velho. Deixa esse carro lá. Pelo amor de Deus, cara. Se eu vender ali, eu ganho quanto, aí? Duas, velho. Que bosta, cara. Que bosta. Se for o VIP, dá noventa mil, quarenta e seis. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, mesmo. VIP, noventa mil, então. Então, cara. Ah, me dá mais duas chavinhas, aí. Quem vai fazer isso, velho? Sua transferência é quantos, é? Quarenta e um, quarenta e seis? Quatro. Quarenta e um, quarenta e seis? Quatro, tá mais duas. Ô, cara. Pelo amor de Deus. Vai lá, boa foda. Polícia não veio em nada, cara. Você viu já? Errou pra caralho. Pelo amor de Deus, né, rapaziada. Tá foda. Vou ligar o FPS. Vou ligar. Errei de novo, meu Deus do céu. Tá foda, tá foda, tá foda. Pelo amor de Deus. Ave, mano. Esse carro tá me dando muito prejuízo, rapaziada. Muito. Ó, é, cara. Conseguiu, velho. Ô, cara, tá foda, cara. E o seu cara? Tá travando. Vai lá, tenta pra mim lá. Eu vou sair do prejuízo, não vou, cara? Já, já, já. Saiu já, velho. Pelo amor de Deus, cara. Esse dinheiro lavado vai render quanto? Pelo cálculos, velho. Pelos cálculos aqui, deixa eu ver. Faz arte, esse carro tá dando trabalho. Trabalho demais. Aí, conseguiu. Ha, ha, o cara é bom, bebe, hein. Fala pra ele ver se é alguma coisa no porta-malas. Olha o porta-malas aí. E aí, pelos cálculos eu estou ferrado, né? Você gastou quanto, negócio? Hã, 25 mil. Acho que você vai sair no lucro de 6 mil aí. Bosta. Ha, ha, ha. Falou que o porta-malas tá vazio. Pelo amor de Deus, você já lava aí também, pai? Eu não, só se ele lava. Ele lava? Sim, já tá, pai. Você já lava também, pai? Ah, quer que eu lavo? Eu lavo. Então eu vou sair no lucro, né? De alguma berreca, mas vou, né? Basta aí. Lava pra nós lá, né? Se tu achar. Tá. Não tenho ninguém. Tá. Menos 5 mil, vai lá. E 25 mil, 26 mil. Então me dá só, só 21 mil. Aí você me dá mais uma nota. Ah, cara. Você tem que fazer dinheiro, né, cara? É. Um dia você chega lá, cara. Um dia você vai ter dinheiro. Ah, cara. E eu sou o maior ladrão da cidade. Você sabe, né? Que eu tá viajando esse dia. Só o passaporte aí. 468. Pera aí. Tu tá picotando tua voz aí. 468. 468. Toma aí. 468. Não é, peritita? É eu mesmo, cara. O maior ladrão da cidade aí, tá ligado? Que coisa burra, rapaz. Vai lá. Traz mal o carro, então, galera. Eu vou, maluco. Aí, cês não quer fechar uma parceria, não, mano? É, é só com o nosso superior aí, né, rapaz? É, eu tinha uma parceria aí com os caras lá da pintura de cima. Mas depois de muitos anos, eu com a gerência lá. Aí eu não conheço a gerência nova. Entendi. Pode tu me passar mais uma, Locke, né, não? É, pera aí. Tem que pegar. Tem que pegar. Aí, mano. Não tem nenhum veículo automotivo pra me deixar na garagem ali e pegar o meu. Ah, qualquer uma. Só pra eu poder pegar meu veículo. Paga um carro pra mim, viu? Opa. É a noite que ele vai. Cara, ali que eu vou te buscar, ó. Vai lá, meu camarada. Oi? Aí, já sabe que eu sou o maior ladrão da cidade, né, cara? Primeiro dia, né? Primeiro dia? Rapaz, eu já tá mó cota nessa vida. Tô mó cota nessa vida aí, rapaz. É de hoje, não. Já peguei mais de mil. Depois dos mil, perdi a conta. E eu nem tô zoando ainda com você. Ó o tempinho bom no jogo, rapaziada. Ó o creminha gostoso. Mas é isso aí, rapaziada. Provavelmente o vídeo vai ficar por aqui. Você entendeu? E é isso, mano. Vamos partir pro próximo. E esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. E espera sair mais o próximo vídeo de GTRP, né, cara? O próximo vídeo de GTRP não vai demorar pra sair, não. Então fica esperto no canal aí, hein? É nóis. Valeu e fui! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma